Oi, meus amores, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem super fácil Uma maquiagem super plena, que é muito fácil de fazer É muito rapidinha, com poucos produtos E se vocês querem aprender, vem comigo! Bom, pessoas, eu já corrigi as minhas sobrancelhas Eu sei que esse vídeo é com uma maquiagem mais fraquinha Uma maquiagem mais plena, sabe? Uma maquiagem, por exemplo, eu não tô de make, mas eu tô Então, mas as minhas sobrancelhas eu sempre vou corrigir da mesma forma Porque eu gosto dela mais marcadinha Acho que meu rosto fica mais bonito Eu não sei vocês, se vocês não quiserem corrigir Fica a critério de vocês, mas eu gosto E eu tenho um vídeo no canal ensinando Eu vou corrigir da maneira que eu fiz no vídeo Eu corrigi agora Aí eu vou começar com esse BB Cream da L'Oreal Ele não é mate, sabe? Totalmente Mas, a gente sabe, não tem problema Vou colocar um pouquinho aqui na minha esponjinha E vou passar pelo rosto inteiro Esse daqui, o meu, é o... Deixa eu ver Calma aí, gente É o claro Eu acho que é o mais clarinho que tem Eu acho que é Ele não cobre muito, mas ele deixa a pele uniforme Ele tira a vermelhidão da pele E a minha pele ultimamente, né? Tá muito vermelha Gente, deixa eu falar Eu já passei o protetor solar Que é um hidratante com proteção Antes de passar essa base Esperei uns 30 minutos Depois eu já vim com a base mesmo Aí eu vou passando por todo o meu rosto Só pra ficar uniforme Não se esqueçam de arrastar pro pescoço, gente Que é muito importante, né, gente? Vai ficar duas cores Ninguém gosta de ficar duas cores, né, gente? Então, não se esqueçam Tchau, tchau! Tchau, tchau! Logo em seguida Eu vou vim com o corretivo Eu não vou passar muito É só pra dar uma escondida mesmo, né? Porque precisa ficar com uma pele bonita Mesmo que aparenta que não está com maquiagem Precisa ficar com uma pele bonita Não que não aparenta, né, gente? Porque dá pra perceber quanto que fica Aí eu vou passar só um pouquinho aqui na olheira mesmo Só pra esconder E vou vim fazendo aquele triangulinho com a esponjinha Eu vou dar um pinguinho aqui Porque, meu Deus, essa semana eu enchi de espinha Não sei porquê, gente Mas enchi Ó, eu vou dando uma batidinha só pra dar aquela escondida E já com o corretivo, assim, esse pouquinho que ficou na esponjinha Eu vou dar uma batidinha aqui em cima do nariz Só pra dar uma iluminada Aí eu vou vim selando com esse pozinho 01 da Vult Aqui na zona que eu passei o corretivo clarinho Vim com o pincel Eu só vou dar umas batidinhas mesmo Só pra matificar Faço isso dos dois lados E coloco um pouquinho aqui em cima Porque aqui no nariz Vou dando uma batidinha No rosto Como essa base deixa com um viço, assim, bonito, sabe? Natural Eu vou deixar Eu não vou matificar ela, não Porque eu tô passando um protetor que ele é muito bom Então ele segura a oleosidade bastante tempo Então minha pele não vai ficar muito oleosa Vai ficar com aquele viço bonito de natural Sabe quando você dá uma viradinha no rosto e faz aquela iluminação bonita? Então, vai ficar assim Pros contornos, eu vou usar dois Porque eu tô gostando mais dessa pegada laranjinha dos contornos Eu vou usar esse daqui Que é como se fosse bronzeador e iluminador da Max Love É o 04, esse daqui, ó E esse daqui Da Top Beauty Acho que é assim que fala É, deixa eu ver Acho que não tem cor É como se fosse um blush mate Tá escrito blush mate Aí eu vou pegar um pouquinho desse E um pouquinho desse Misturar no pincel e passar Eu não vou fazer muito forte Só pra não dar Só pra não aparecer E como esse aqui tem uns brilhinhos Acho que vai ficar muito bonito, gente Que vai ficar Uma pele meio iluminadinha Ó, eu vou passar bem Bem pouquinho aqui, ó Só pra dar uma profundidade Não quero passar muito Tá bom, gente? Porque pra uma maquiagem que Pra aparecer aqui Não tem maquiagem, né? Então a gente não pode passar muito Senão vai ficar feio Senão vai pra aparecer, né, gente? Aí com o restinho Eu vou passar aqui na testa E aqui no queixo também Só com o restinho, gente Só pra dar uma profundidade E trazer os contornos naturais do rosto Mas a gente não quer muito Não se esqueçam disso Vou botar aqui com um pouquinho no nariz Não vou passar muito Só pra dar profundidade E dar uma corzinha também de saúde Pro iluminador eu também vou vir com ele Que é aquele que eu usei Da Max Love Pra fazer um pouquinho do contorno Vou pegar bem pouquinho E passar só aqui Um pouquinho na maçãzinha do rosto Só pra dar um brilhinho mesmo Eu não sei se aparece na câmera Mas ele fica bem brilhosinho Passar aqui Um pouquinho no nariz Aqui em cima E um pouquinho na boca E espalha, gente Pra não marcar Pra ficar tudo bem clarinho Pra ficar tudo bem bonitinho Gente, aí pro blush Eu vou usar um da Natura Não tem nem mais nome De tanto tempo que eu uso ele Só que eu não uso muito Tanto tempo que eu tenho ele Porque eu não uso muito Ele é bem rosinha, olha Muito rosinha Tomar cuidado Parece que levou uma chinelada No rosto Mas eu vou fazer aquela técnica, gente Tipo de aqui Aí sobe um pouquinho no nariz E aqui também Pra parecer que você correu Que você foi na academia Sabe que bate o sol Aí fica aquele vermelhinho do sol Então eu vou fazer com ele Eu não sei o nome da técnica Mas eu vou deixar ela aqui embaixo Passando porque eu esqueci Aí eu vou pegar assim Vou bater Gente, bate Porque senão vai aparecer Que vai levar uma chinelada Aí assim Ele já fica bem vermelhinho Aí eu vou trazer um pouquinho Aqui pro meu nariz Parece que eu levei aquele solzinho Sabe? Da meio dia Que eu corri Que eu fui na academia Então eu vou fazer isso Aí eu vou passar aqui Na minha bochechinha Passar um pouquinho aqui No meu nariz Mas se vocês não quiserem Não precisa É só pra assar Normalmente Aí gente Pro olho Eu vou usar essa palhetinha aqui Da Jasmine É nude Acho que é nova Eu comprei lá na 25 Paguei 16 reais Aí eu vou usar Essa sombrinha aqui Essa marronzinha aqui Eu só vou passar Só pra dar uma profundidade Eu não vou passar muito É só pra Pra nem parecer mesmo Que tá com sombra Gente, desculpa Essa daqui Essa mais marronzinha aqui Vou passar ela Aí eu vou passar só aqui No comecinho do côncavo Não vou pegar mais produto Porque eu não quero Que fica marcado E só vou dar uma esfumadinha Bem devagarinho Só Gente, não é nem pra parecer muito Que tá com sombra É só mesmo pra dar uma Profundidade aqui mesmo Gente, eu não vou colocar Cílios postiço Eu vou Passar esse rímel aqui Gente, é muito bom Esse rímel Esse rímel Se você tiver dinheiro Compre, entendeu? Porque é muito bom Eu vou passar esse daqui É esse aqui Da Natura Aquarela Gente, é muito bom Na três passadinhas Já fica lindo Eu adoro esse rímel Adoro Então eu só vou passar ele Pra ficar com aqueles cílios De boneca, sabe? Aqueles cílios bem bonitinhos Eu acho que fica muito bonitinho E eu não vou colocar Cílios postiço Porque é óbvio Que tá pra perceber Que tá com cílios postiço Então eu não quero isso Eu quero uma maquiagem Mais natural, né gente? Como o tema já disse Aí eu só vou passar um pouquinho Acho que eu vou passar Só umas duas vezes Embaixo e em cima Só pra Dar uma corzinha mesmo Pros cílios Pronto, gente Eu passei umas duas mãos Só pra ficar assim Parecendo uma bonequinha Só pra dar uma corzinha mesmo Nos cílios Aí pra boca É o toque final Aquela coisa que eu sempre faço Gente, eu vou pegar um Um lencinho demaquilante É... Peraí que eu não tô conseguindo Nem abrir, galera O negócio aqui Aí eu vou pegar um lencinho Esse aqui é da... Deixa eu ver pra cá Da Neutrogênia Gênina É, assim que fala Aí eu vou fazer assim, ó Sabe? Pegar assim, ó Colocar no dedo E retirar toda a base Que tinha na minha boca Só pra ela ficar rosinha Do jeito que ela é Sabe? No natural mesmo Depois de tirar... Olha como minha boca é bem rosinha, gente Por isso que eu nem... Passo muito batom Quando eu faço essas maquiagens Assim pra usar de dia mesmo É... Eu... Calma aí, gente Que eu tô procurando aqui Se vocês não estiverem na sua casa É... Lip Balne Eu vou passar ele assim, ó Só pra dar uma cor... Um brilhinho E não ficar... Como foi? Ressecado Sabe? Aquela rarença de ressecado Se vocês não tiverem Vocês podem passar brilho labial Qualquer coisinha que vocês tiverem É mais transparente Pra ficar bem bonitinho mesmo É... Porque como essa maquiagem É o mais natural possível Eu não acho legal passar... É... Batom Então foi essa maquiagem, meus amores Super fácil Super rapidinho de fazer Então vocês não vão ter mais desculpa De sair de casa sem estar maquiada Porque é muito fácil E fica muito bonitinha essa maquiagem E se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal E dar um like, pessoal Beijos e até a próxima Tchau! Tchau!